Esse aqui é o JR23, você acompanhou o resumo de informações daquilo que de mais importante aconteceu na nossa região e agora um minuto da sua atenção para as informações do Brasil e também do mundo. Joga na tela. Superando a quantidade de focos dos últimos dois anos, no mesmo período, o mês de agosto fechou com 30.073 focos de queimadas na Amazônia. O número segue crescendo e bateu recorde no último dia 22, quando em apenas 24 horas foram registrados 3.358 focos de queimadas. Mais que o dobro do dia do fogo de 2019. Na quarta-feira, o número continuou quebrando o recorde de 2019 com 2.475 focos. A China iniciou hoje o confinamento da cidade de Gendu, no sudoeste do país, de 20 milhões de habitantes, para tentar conter o novo surto da Covid-19. Uma pessoa de cada residência poderá sair por dia para comprar alimentos e produtos essenciais, mas o morador deve apresentar um teste negativo para coronavírus feitos nas últimas 24 horas. Até domingo, todos os moradores serão testados. A integridade da central nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada por tropas russas, foi violada, afirmou hoje o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, depois de inspecionar as instalações. O diretor Grossi afirmou que parte da equipe de especialistas vai continuar a missão na central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, até domingo ou segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto